Hoje vamos falar de LVBI, Fundo de Ativos Logísticos, que também foi bastante demandado por vocês aí nos comentários. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Daffi, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal sobre o raio FIS, aquele quadro que, assim como o raio X, pretende investigar e analisar com profundidade um determinado fundo imobiliário, apresentando as suas principais características e especificidades, bem como pontos de destaque e pontos de atenção para te auxiliar quando do seu investimento. Então hoje vamos falar de LVBI, que é um fundo logístico gerido pelo Pátria, antigamente gerido pela VBI, uma vez que o Pátria adquiriu 100% da VBI recentemente. Vale lembrar que o Pátria também adquiriu outras gestoras, como a CSHG, por exemplo, e então alguns investidores podem questionar, ter o interesse de saber como que ficaria a operação desses fundos imobiliários dentro do guarda-chuva do Pátria. Primeiro, vale lembrar que as estruturas, as operações, as equipes, elas foram mantidas, ou seja, eu entendo que tanto a HGLG quanto a LVBI, por exemplo, vão ter equipes especializadas, equipes específicas na gestão desses fundos, porém eles terão um ganho de sinergia, tanto em conhecimento imobiliário, tanto quanto a força para realizar novas aquisições, novos negócios, então é uma relação de ganha-ganha que é positiva para ambos os fundos. Só que no futuro nada impede que isso pode gerar mais benefícios ainda para os investidores, como incorporação entre os fundos, entre alguns ativos, enfim, somente o tempo dirá para a gente como que será o dia a dia final desses fundos. O que importa é que no fim do dia eles vão ganhar eficiência operacional e bastante expertise imobiliária, tá bom? Bom, então falando de LVBI, vale lembrar que o fundo veio ao mercado em novembro de 2018, 2018, hoje ele possui um patrimônio líquido próximo a 2 bilhões de reais e cerca de 131 mil cotistas. Então é um fundo bastante relevante dentro dos seus pares logísticos, ok? Então adentrando aqui nos principais pontos de destaque de LVBI, a gente pode citar que o primeiro ponto de destaque diz respeito à taxa de administração total, a taxa de administração consolidada hoje é de 1,01% do patrimônio líquido, lembrando que ela também foi escalonada, ou seja, ali no início do fundo, quando o patrimônio ainda era menos relevante, antes menor que 200 milhões de reais, ela podia chegar até 1,30%, 1,30%. Então esse decréscimo traz um alinhamento junto com seus cotistas à medida que o fundo vai crescendo, reduzindo os custos operacionais e a eficiência do fundo, tá? Lembrando também que não há taxa de performance em LVBI. Então quando a gente verifica na planilha de fundamentos a relação de despesas operacionais com as receitas totais, aqui em 2024 a gente percebe uma relação de 10,6%. Quando a gente soma as despesas financeiras, essa relação salta para 17,1% em função dos custos com alavancagem. Isso em 2024. Quando a gente avalia essa relação desde o início do fundo, essa relação já muda para 12% despesas operacionais para receitas totais e salta para 20,6% com todas as despesas, somando as despesas financeiras, para as receitas totais do fundo. A princípio, quando a gente avalia essas relações, é legal observar a despesa operacional para entender quão eficiente é aquele fundo, operacionalmente falando. Então, quando a gente observou, tanto em 2024 quanto desde o início do fundo, a relação está dentro do que julgamos apropriado, ou seja, entre 8% e 12%, sendo que em 2024 está entre as bandas, 10,6%, e desde o início do fundo está mais próximo da banda superior, com 12%. O segundo ponto de destaque diz respeito ao portfólio do fundo. Ao total são 519,5 mil metros quadrados de ABL própria, com o prazo médio contratual de 52 meses, ou seja, algo próximo a 4,3 anos. São 61% dos contratos são típicos e 33% atípicos, sendo que 6% são de RMG, que eu vou falar mais adiante. Tem uma boa diversificação de locatários, com locatários com baixo risco de crédito, por exemplo, Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza. Também é importante pontuar que são ativos muito bem localizados, sendo que 48% está no raio 30 quilômetros da capital paulista, e os outros também estão próximos a regiões metropolitanas de outras capitais importantes, como Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. Lembrando que Extrema, onde o fundo possui 21% de exposição, é uma cidade muito próxima ao estado de São Paulo, cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, da capital paulista. Então, é um polo logístico bastante interessante, sobretudo pelos benefícios fiscais que tem no curto e médio prazo. É um item a ser monitorado no longo prazo, essa questão dos incentivos fiscais, mas hoje é um polo logístico que possui uma vacância histórica bastante baixa. E dentro desse quesito, inclusive, a gente pode destacar o terceiro ponto de destaque do fundo. Ele sempre apresentou uma vacância média histórica bastante baixa, hoje em 0,8%, com previsão de elevar para 1,1% dado a devolução de mais um módulo aqui no ativo Itapevi. Quando a gente verifica na planilha de fundamentos, a gente consegue visualizar o histórico de vacância do fundo, reforçando aqui que a vacância sempre foi bastante controlada e níveis bastante baixos. Além disso, dentro do portfólio, a gente pode pontuar que a qualidade imobiliária dos ativos é bem relevante, sendo que 95% possui classe A+, e apenas 5% classe B. Inclusive, sugiro que entrem no site de R&I do fundo para que possam verificar, até no próprio relatório gerencial mesmo, possam verificar os vídeos dos ativos e as especificações imobiliárias daqueles para que possam ter uma dimensão da qualidade imobiliária. Então, portfólio bem localizado, com boa qualidade imobiliária e bons alocatários com baixo risco de crédito. Então, como quarto ponto de destaque, vale trazer aqui que a gestão sempre buscou ser bastante comunicativa e transparente em seus materiais. Aqui, por exemplo, ela traz as movimentações de alocatários, os reajutos e revisionais que foram efetuados no período. Enfim, ela busca ser transparente e isso pode ser observado ao longo do próprio relatório gerencial e outros documentos, por exemplo. Como quinto ponto de destaque, a gente pode trazer a venda do ativo Guarulhos em novembro de 2023, o que impactou positivamente os resultados do fundo em função dos ganhos de capital. Foi aferido R$ 1,67 por cota naquela data, antes da nova emissão de cotas, ou seja, esse valor foi levemente diluído com a emissão que foi realizada no início desse ano, porém apresentou uma TIR de 17,6% ao ano, reforçando a importância de analisar os ciclos imobiliários mais longos, sobretudo para reforçar que esses ativos imobiliários tendem a apresentar retornos acima da inflação. Como sexto ponto de destaque, a gente pode citar a baixa alavancagem do fundo, hoje ela só possui uma operação de securitização, um CRI de apenas R$ 13,3 milhões para que viabilizou adquirir o ativo Aratu com uma taxa muito baixa de IPCA mais 1,4%. Uma taxa super baixa, super acritiva, ou seja, que gera valor para o fundo em função do cap rate do ativo e bem abaixo também dos principais títulos públicos IPCA do país. Porém, também há uma obrigação a ser paga referente ao ativo de Cajamar quando da escritura definitiva, quando da lavradura da escritura do fundo do ativo que está previsto agora para o quarto trimestre de 2024. Então, tem mais R$ 78 milhões para ser pago para o vendedor do ativo Cajamar. Lembrando que, então, na prática, a alavancagem do fundo é de apenas 3,7% em relação ao ativo total do LVBI. Como oitavo ponto de destaque, a gente pode citar as reservas acumuladas em R$ 39,00, as quais estão permitindo fazer a linearização dos rendimentos nesse segundo semestre de 2024, sobretudo em função do ganho de capital que vem transitando no fluxo de caixa do fundo. Vale lembrar que esse ganho de capital finalizou agora nesse semestre, ou seja, em 2025, não teremos nenhum ganho de capital, a não ser que tenha novas vendas no fundo ao longo desses próximos semestres. E, por fim, como último ponto de destaque, que é o nono ponto de destaque, o fundo possui hoje R$ 155 milhões em caixa, ou seja, 7,8% do patrimônio líquido. Lembrando que uma parcela desse dinheiro aí, 78 milhões, vai ser destinado ao pagamento do ativo Cajamarca. Ou seja, vai restar cerca de 70, 75 milhões em caixa, que podem ser usados para eventuais expansões, investimentos em novos ativos. Por exemplo, agora vai ter uma desocupação no curto prazo. Pode ser que a gestão resolva fazer algum investimento ativo ali para deixá-lo mais competitivo e facilitar o reposicionamento entre aquele ativo, que eu vou citar mais ali diante qual é. Enfim, ou mesmo viabilizar uma nova aquisição com pagamento parcelado, por exemplo. Enfim, é sempre importante o fundo ter recursos disponíveis para essas emergências, disponibilidades, ter um diferencial ali em um momento oportuno para o fundo. Bom, já em relação aos pontos de atenção, vale trazer que seria o primeiro ponto de atenção que a gente entende, que a gestão poderia melhorar a comunicação no sentido dos resultados do fundo e na DRE, tanto em relação ao que foi transitado de ganho de capital na DRE, ou mesmo a renda mínima garantida, e também apresentar um guidance de distribuição, pode ser ali para o trimestre, para os próximos meses, o máximo ali por semestre, já que a gestão tem condição de entender qual que é a renda recorrente do fundo e se vai transitar algum evento não recorrente dentro daquele semestre. Então, daria para apresentar um guidance de distribuição para os cotistas. Então, o segundo ponto de atenção diz respeito à renda recorrente do fundo, ou seja, a distribuição atual, ela vem sendo impactada por efeitos não recorrentes com o lucro da venda do ativo Guarulhos, e então é importante entender que a partir do ano que vem, em 2025, se não realizarem mais nenhuma venda, o que vai ser distribuído será a renda recorrente do fundo, ou seja, algo ali próximo a 0,83 por cota. Então, é um item a ser monitorado no curto e médio prazo. O terceiro ponto de atenção diz respeito ao locatário dia, que vai ter uma desocupação no curtíssimo prazo, que estava previsto agora para setembro, mas a gestão sinalizou no relatório gerencial que tem algumas negociações em andamento, mas é previsto essa devolução ainda em 2024. Então, quando ocorre essa devolução, a vacância do fundo, ela pode subir para algo próximo a 6,8%, se não tiver nenhuma locação até lá. Lembrando que o dia já cumpriu o aviso prévio de 180 dias, e pode ser que existam também multas recisórias em função da devolução antecipada. Então, será um item importante a ser monitorado no curto prazo. Então, como o quarto ponto de atenção, que vale lembrar, é que a Americanas, locatária do ativo Aratuí na Bahia, ela está em recuperação judicial, embora esteja de implante e o imóvel possua ótima qualidade imobiliária, que mitigue uma eventual devolução antecipada. Como o quinto ponto de atenção que vale monitorar, será a locação do ativo Guarulhos, ele vai ser entregue para o fundo nesse quarto trimestre, a previsão vai ser entregue nesse quarto trimestre, e há uma renda mínima garantida de 12 meses, ou seja, até o quarto trimestre de 2025, o fundo estará protegido em eventuais áreas vagas no ativo. Então, é importante que, até o final do ano que vem, a gestão consiga trazer novos locatários e reduzir, então, a vacância daquele ativo, tá bom? Então, como sexto ponto de atenção, vale notar aqui que o fundo possui 9% dos contratos vencendo em 2024, 11% vencendo em 2025, sendo que 31% dos contratos já possuem revisionais em aberto, e 9% poderão passar por revisionais em 2024. Ou seja, é um item importante a ser monitorado, sobretudo para corroborar a renda base do fundo, hoje, de 0,83. podendo ainda maximizá-la a depender das revisionais aí no curto prazo. E, por fim, com o último ponto de atenção, a gente gostaria de ver novos eventos de reciclagem do portfólio, sobretudo para trazer ganho de capital aos cotistas, maximizar o retorno do fundo como um todo, embora a gente entenda que a gestão esteja atualmente focada nas locações e nas revisionais, sobretudo para maximizar a renda recorrente do fundo. Então, é um ponto de atenção que vale ali para o 2025, 2026, ou seja, no curto e médio prazo. Lembrando que esse momento é um momento pró-comprador, ou seja, aqueles fundos, aqueles investidores que estiverem com recursos disponíveis, conseguem realizar aquisições a taxas de retorno mais atrativas em função, inclusive, da taxa de juros do mercado. Então, para justificar o investimento, o investidor vai querer um retorno maior. Então, talvez, por este motivo, não seja tão interessante realizar novas vendas no curto prazo, embora existam ativos que já tenham cumprido ali seu ciclo imobiliário, que tenham ganho de capital a ser distribuído aos investidores. E como um ponto de observação, o fundo, ele tem ali no valor contábil um valor mais ou menos de R$4.000 por metro quadrado e hoje, considerando a cotação no dia que eu gravo, dia 27 de setembro, ele negocia uma faixa de R$3.300, R$3.400 por metro quadrado, evidenciando aí o desconto frente ao mercado real. Tá bom? Bom, pessoal, espero que estejam gostando desse novo quadro que fizemos para vocês. Espero que também tenham gostado dessa edição de LVVI. Peço que deixem nos comentários o fundo que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição. Lembrando que feedbacks são sempre muito bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue a outros investidores. Um grande abraço e até a próxima. e aí e aí Obrigado.